Primeira aparição do time de Eduardo Cudê, teve goleada na somatória do jogo e reforços em campo, com um inclusive se destacando. Fabrício Calazans, tá chegando com as informações do Galo, boa noite. Tá ligado, Calazans? Tô ligado, deixa comigo. Boa noite, Léo Figueiredo, Edu Panzi, ouvinte ligado na Rádio de Minas, Massa do Galo. Pois é, foi o primeiro teste do Eduardo Cudê, um teste bem interessante, né, de duas equipes que vão disputar o Campeonato Mineiro e que coincidentemente estão no mesmo grupo da competição, no grupo A do Campeonato Mineiro. Quem nos acompanha pelo YouTube, acompanha os gols desta atividade, viu neste momento o gol do Hulk, uma tabelinha com o Edenilson, recebeu na entrada da área e fuzilou de perna esquerda pro fundo do gol. Os outros gols foram de Pavon e dois do Eduardo Sacha, agora no YouTube tá mostrando o gol do Pavon. O Sacha tá mais louro do que nunca, né? Totalmente platinado. Totalmente. Ele já é meio alourado, né, meio branqueira. O que você achou disso, Edu Panzi? Primeiro te ensinaram, não é louro, é platinado. O Edu Sacha está mais platinado do que nunca, o que você achou disso, Edu Panzi? Ah, cara, é um jogador, gosta de mexer no cabelo. O Calazans, por exemplo, não consegue platinar o cabelo dele. Não, realmente... Vamos voltar pro noticiário, porque o Edu Panzi não sabe brincar. Olha só, Léo, então vamos lá. Bom, pra começar, eu digo que o Eduardo Cudê, ele utilizou tudo que ele tinha à disposição na atividade desta manhã na Cidade do Galo, no campo de número 1. E eu vou explicar por quê. Eu tô levando em consideração que ele tem, neste momento, 30 jogadores à disposição. No elenco do Atlético, se você for lá no site buscar o elenco atual, ainda não consta o nome do Patrick, né, que está se transferindo para o Atlético. Já treina no Atlético, ainda jogador de São Paulo, vai assinar o contrato, pendências burocráticas. Então não tem o nome do Patrick. Por isso mesmo, hoje ele não pintou em campo. Ainda não assinou o contrato. Já pensou, o Patrick joga e se machuca, como é que fica? Nela negociação, o cara tá machucado. Por isso o Patrick hoje não esteve em campo. E nesta escalação do site do Galo, também não tem o nome do Léo Simoni, que é zagueiro da equipe Sub-20, e que tem contrato até o meio deste ano, mas que tem sido aproveitado nos treinamentos pelo Eduardo Cudê, na lateral direita. Então vamos explicar pra massa do Galo o que aconteceu. Hoje, então, foram dois minijogos de 70 minutos. Então, dois minijogos de 70 minutos, que cada tempo com 35 minutos. No total foram quatro tempos de 35 minutos. Na primeira parte da atividade, o Eduardo Cudê levando a campo um time mais próximo do que seria o titular, contra os reservas do Vila Nova. O Galo, que empatou por um a um, com o seu time considerado titular, o gol foi do Hulk, e o Tomazel fez o gol do Vila Nova. O Atlético saiu na frente, e o Vila Nova empatou, a se destacar que o Atlético colocou três bolas na trave do Vila Nova, com o Edenilson, Hulk cobrando falta, e também com o Pedrinho. Então, o Galo teve Everson goleiro, o Léo Simoni, o zagueiro improvisado na direita, vem treinando assim com o Eduardo Cudê. Bruno Fux, estreia do Bruno Fux, zagueirão, que está no time titular. De Emerson e Rubens, atuando como lateral esquerdo. Aí tivemos Alan e Edenilson, mais uma estreia aí, né, dos contratados. Bruno Fux e Edenilson. Pedrinho, Ademir, Vargas e Hulk, este foi o time primeiro do Atlético. E aí o Léo Simoni está na lateral direita. Cadê o Mariano? O Mariano não participou deste treinamento, fez um trabalho de reforço muscular. E a informação que a gente tem, e aí fica uma dúvida, né, se o Vargas ou o Ademir seriam titulares se o Paulinho tivesse condição de jogo. O Paulinho não treinou hoje por conta de uma infecção intestinal. Então é uma dúvida, porque a gente vem mantendo contato com pessoas que estão acompanhando os treinos do Atlético, e parece que o time vem atuando também com o Paulinho e Pedrinho. E hoje jogou o Vargas. É, eu acho que nessa aí não tem muita dúvida não, né, do... O Paulinho não disputa com o Ademir uma vaga. Teoricamente seria com o Vargas. A gente não viu o jogo treino, a gente tem acesso aos melhores momentos, né. Tentei desvendar ali qual o posicionamento do Vargas, se o Pedrinho estava jogando aberto, se estava jogando centralizado, se o Vargas estava à frente com o Hulk. Ficou difícil de identificar, mas acho que a briga ali, a disputa do Paulinho seria com o Vargas, né. É, não sei. Não sei. Aliás, não dá para cravar que esse time que começou vai ser o time titular do Atlético. Ele foi o time que começou o jogo treino. Eu não acredito num primeiro momento com o Ademir como titular. Talvez o Pedrinho possa fazer aquela função que seria do Zarate. Pode disputar a posição com o Igor Gomes, Pedrinho. Concordo que ali na frente o Vargas pode disputar a posição com o Paulinho. Podem jogar os dois, alguém fazer a função ali de ponta de lança, jogar à frente de um trio de meio campistas. São jogos que vão nos mostrar, né, porque a gente não tem acesso a treino, a gente não consegue ver qual que é o posicionamento, como que o time está distribuído em campo. Pelo gol do Hulk, parece que o Edenilson jogou um pouco mais pela direita. E quando o Hulk saía para o lado do campo, o Edenilson ocupava ali a cabeça da área. Tanto que a tabela foi dessa maneira, o Hulk vindo da direita, tabelando com o Edenilson, que estava pelo centro e aí o Hulk finalizando. Só que são lances, né, Leo? Ele pode ter ocupado aquela posição no lance e não mais no jogo treino inteiro. Fica muito difícil de avaliar.